Já vi tudo, já vi tudo, já vi tudo, já vi, já vi tudo sim senhor, já vi tudo sim senhor, já vi tudo sim senhor, já vi tudo. Temos daqueles gajos que pegam na bola, é a nova moda, meu. Viam, desviam, 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 desviam. O racho forte é bom é para isto, gajos. O racho forte é bom é para isto. O gajo pausou porque é? Mandou comendo ao chão. Lá vai ele. Viam, desviam, 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 desviam. Não tiram, eles estão lá ao lado do tiro, zé. É boeda estranho, zé. É boeda estranho e eles não tiram a bola, meu. É mesmo boeda estranho. É boeda estranho. Ai, mãezinha do céu. Enquanto não, enquanto não... É o que eu ia dizer. Enquanto não for o golo dele, o jogo não vai descansar. Ai, eu não te enerdes, Ricardo. Vá lá, tu não vieste para te enervar. Foi falha tua, podias ter tirado a bola, né? Ai. Ah, caralho. Só para não teres a mania. Só para não teres a mania, mas a equipa está completamente possível. Nunca, Ricardo. Nunca, Ricardo. É o que mais me deixa impressionado é que ele não tem futebol para ti, velho. É o que mais me deixa impressionado é que ele não tem futebol para ti, velho. Que cagado que ele está, zé. Não, coisão. Estava a ver, velho. Estava a ver. Quantas vezes eu tinha que lá ir, velho. A ser é essa. Quantas vezes eu tinha que lá ir. Ai, pôs o pé, zé. Joga-se tanto, velho. É tão um monstro o Rashford, zé. Ah, não percebi. Zé, tu não jogas... Porra, meu. Eu não sei o que é que estes gajos têm de perceber para perceber que não jogam na hora, velho. Não jogas níqueles, meu. Batatóides, zé. Batatóides. Onde é que o Varane vai? Alguém me explica, não? Ai, tu queres levar a bola para casa, Ricardo. Ai, zé. Ai, Ricardo, meu. Ricardo, Ricardo. É impressionante, zé. Zé, isto está a correr tão bem para mim que eu nem vou trazer a mais jogo nenhum. Vou gravar o Red Dead Redemption ao Assassin's Creed, zé. Não tem hipótese estes gajos, velho. Ai, zé, ele deve estar a pegar o comando assim. Boots, 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 boots. Até te apague, zé. Joga-se tanto, zé. Há uma quinta ou seis ou sete ou o oitava vitória em seguida, zé. Não levam nada. Nada. É só passar a ferro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho